Dois atos previstos para hoje em Brasília relembram o primeiro ano da invasão a assédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Um desses atos será realizado no Supremo Tribunal Federal e o outro com cerca de 500 convidados no Salão Negro do Congresso Nacional. Ao longo de todo o dia, a esplanada dos ministérios estará fechada, contando também com o reforço de 2 mil policiais militares, além de integrantes da Força Nacional. Eventuais manifestações serão permitidas, mas não poderão se aproximar do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Estávamos todos aqui e a gente vai direto a Brasília com João Pedro Melo ao vivo, trazendo informações, porque a nossa equipe em Brasília também, é claro, acompanhou esse 8 de janeiro muito de perto e todos os desdobramentos a partir daí, né, JP? Bom dia pra você, boa semana. Oi, Sheila, bom dia pra você, pro Megali, pra todo mundo que está nos acompanhando, uma excelente semana pra todos nós. Olha só, pra trazer um detalhezinho, a esplanada não foi fechada, viu? A gente tinha essa expectativa, segundo a Secretaria de Segurança Pública e também o Ministério da Justiça, mas até o momento segue aberta a esplanada. A tendência de que fecha ao longo da manhã, só que da Avenida José Sarney, uma antes do Congresso Nacional, até o fim da Praça dos Três Poderes. A ver, isso porque não tem nenhuma manifestação prevista aqui pra Brasília pra esse dia. Então, essa foi uma condição que permitiu a abertura dessa via. Bom, um outro detalhe sobre esse evento que a gente tem hoje. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não estará presente nesse ato que ocorre nessa segunda-feira. Essa informação foi confirmada agora há pouco pela assessoria dele, que alegou o seguinte, que Lira está com problemas de saúde na família e, por isso, não poderia comparecer aqui à Brasília. O fato é que essa falta já foi comunicada ao presidente Lula, que compreendeu, só que essa ausência não deixa de ser marcante. A gente tem várias figuras importantes que vão estar presentes nesse ato e isso revela uma espécie de distanciamento entre Lira e o governo federal. Esse ato foi convocado pelo presidente Lula e tem o papel de ser uma manifestação de Estado, exatamente pra ressaltar a democracia como resposta aos crimes que foram praticados à Praça dos Três Poderes, também aos prédios do governo federal. Esse evento está sendo chamado de Democracia na Balada e vai contar com a presença de 500 convidados. A gente inclui aí ministros do governo a esse ato aqui em Brasília. Hoje também a gente vai ter a abertura de uma amostra no Supremo Tribunal Federal que marca esse primeiro ano dos atos do dia 8 de janeiro. Esse é o evento do Supremo. É uma amostra intitulada Após 8 de janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia. A abertura vai ser feita pelo presidente da corte, o ministro Roberto Barroso. Por volta das duas horas da tarde vai ser no hall dos bustos, ou seja, no prédio principal do Supremo Tribunal Federal. Esse evento deve ter também participação dos ministros do STF e de outras autoridades que na sequência seguirão para o Congresso Nacional. A exposição vai ficar aberta ao público a partir de amanhã, ainda não tem um prazo de fato para terminar, mas sempre fica aberta de uma da tarde até às cinco horas também no edifício sede do Supremo. E é isso que a gente vai acompanhar ao longo do dia de hoje. Essa abertura dessa amostra no Supremo Tribunal Federal, com fala, obviamente, do ministro Roberto Barroso e também esse evento no Congresso Nacional com 500 convidados, mas Lira não estará presente.